A vida é um fenômeno incrível exclusivo do nosso planeta? Existe vida além da Terra? A humanidade sempre se fez esta pergunta, mas ainda não foi encontrada nenhuma resposta. No entanto, graças aos mais recentes avanços extraordinários na astronomia, parece que estamos mais perto de resolver este mistério. A busca para descobrir a vida além do nosso planeta é uma jornada emocionante de curiosidade e admiração. Este documentário mostra os incríveis avanços na astronomia que nos aproximam da desvendação deste antigo mistério. A combinação estranha de elementos que é capaz de criar matéria viva, talvez o maior mistério da natureza, reside na capacidade aparentemente mágica de criar vida a partir de uma combinação complexa de elementos. A vida, um fenômeno incrível exclusivo do nosso planeta, continua a entregar cientistas e filósofos. Nos últimos anos fizemos várias descobertas surpreendentes que sugerem que as condições de vida em nosso sistema solar podem ser mais prevalente do que nunca imaginado. As missões estão revelando mundos estranhos, luas que poderiam ter vastos oceanos. Escondidos sob quilômetros de gelo, como Europa, que orbita ao redor do gigante Júpiter. Lugares onde jatos irrompem a centenas de quilômetros no espaço, como Encélado, a pequena lua de Saturno. Ou luas com muito paisagem semelhante à da Terra com montanhas, vales, nuvens e lagos de metano líquido ou etano. Como o Titã, a maior lua de Saturno. Se a vida fosse possível ou agora é um fato em qualquer um desses mundos remotos em nosso sistema solar, com condições muito adversas, diferentes da Terra, isso poderia implicar que a vida poderia ser possível em qualquer outro mundo remoto no espaço sideral. Segundo o Gênesis, dentro do mesmo sistema solar implica que a vida a origem da vida é. Um evento provável se acontecer duas vezes no mesmo sistema solar provavelmente está. Acontecendo em todos os lugares do universo agora os cientistas estão à procura de planetas. Muito além dos limites do nosso sistema solar, onde possamos detectar vida num. Futuro próximo, graças ao telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, sabemos que só na nossa galáxia existem milhares de milhões de exoplanetas semelhantes à Terra orbitando a sua órbita. Estrelas. Dada a vastidão do universo com mais de 100 bilhões de galáxias, é difícil conceber que em algum lugar não existe um planeta como a Terra que possa abrigar vida, a menos que algo muito incomum aconteça aqui na Terra, então a vida se desenvolve em milhares de milhões de planetas apenas em nossa galáxia, certo? Se não é um milagre. Então está em todo lugar, esse é o resultado final. Nos últimos anos, graças ao Kepler, confirmamos dezenas de exoplanetas semelhantes à Terra, que podem abrigar vida e até mesmo vida inteligente esperando para serem descobertas. Não, não sabemos se a descoberta da vida acontecerá primeiro numa destas luas, ou planetas do nosso sistema solar ou num exoplaneta semelhante à Terra. Mas o que sabemos é que estamos mais perto do que nunca de desvendar um dos maiores mistérios da natureza, seja ele existe vida no espaço sideral, existe vida além da Terra? Humanidade sempre se fez esta pergunta, mas nenhuma resposta ainda foi encontrada. Parece que estamos mais perto de resolver este mistério. Descobertas recentes que cobriram planetas além do nosso sistema solar, que se acredita serem semelhantes de muitas maneiras para a Terra. Se eu viajasse em uma nave espacial para um planeta que encontramos com o Kepler, aqui ele para. Onde eu iria seria a capital 186f. É um dos menores. Está na temperatura certa. Um ponto de água líquida poderia existir em sua superfície. Kepler-186f é o primeiro planeta validado do tamanho da Terra a orbitar uma estrela distante na zona habitável onde a água líquida pode se acumular na superfície do planeta. A descoberta de Kepler-186f confirma que planetas do tamanho da Terra existem nas zonas habitáveis, zonas habitáveis de outras estrelas e sinalizam um passo significativo mais próximo de encontrar um mundo semelhante à Terra. Kepler-186f orbita sua estrela uma vez a cada 130 dias e recebe um terço da energia que a Terra recebe do Sol, colocando-a perto da borda externa da zona habitável. Se você pudesse ficar de pé na superfície de Kepler, o brilho de sua estrela ao meio-dia pareceria tão brilhante quanto o nosso Sol cerca de uma hora antes do pôr do Sol na Terra. Hoje, quando dermos uma olhada no que sabemos sobre as origens da vida neste planeta, isso nos leva a pensar que as mesmas coisas que aconteceram aqui poderiam muito bem ter acontecido em outros lugares, portanto, a vida além deste planeta. É bastante plausível em termos da ciência que conhecemos hoje. Sabemos agora que existem quatro candidatos importantes em nosso sistema solar para abrigar a vida. Marte, a lua de Júpiter e Europa e as luas de Saturno se estreitam em Célado. Em cada uma delas podemos encontrar todos os três ingredientes principais para a vida, compostos orgânicos, um líquido e uma fonte de energia estrangeira. Há água em Marte sob a forma de gelo nos polos e sobre o superfície, mas também flui de vez em quando na superfície durante a primavera e o verão. Embora não haja evidências de qualquer forma de vida em Marte, mas os cientistas acham que poderá ser encontrado em breve na lua de Júpiter, Europa. Dois desses ingredientes principais também podem ser encontrados. Sei que há água em Europa. Na superfície de Europa temos uma bela crosta marinha. Esta crosta gelada foi observada usando a sonda Voyager, mas também a sonda Galileu nos anos 90 sob uma estranha crosta de gelo de água com 10 a 30 quilômetros de espessura que cobre este lua minúscula. Supõe-se que haja um oceano líquido que pode ter cerca de 100 quilômetros de profundidade. As luas de Saturno se estreitam em Célado. Se tornaram o principal ponto de busca de prioridade para a vida nos últimos anos. Titã é a única lua no sistema solar que é conhecida por Terum. A atmosfera é também o único lugar no sistema solar que tem uma atmosfera feita principalmente de nitrogênio, exceto a Terra. Então Titã e a Terra estão intimamente ligadas dessa forma. Titã é um mundo fascinante. É o lugar mais estranho do sistema solar, por assim dizer. Porque na verdade, além da Terra, é o único lugar que conhecemos. Que tem mares de líquido em sua superfície, mas essas sementes agora são feitas de água. São feitas de metano líquido e etano líquido. Titã é o único lugar no sistema solar fora a Terra onde existem. Corpos estáveis de superfície líquida, mas a menos 180 graus Celsius esse líquido não pode. Ser água. Sabemos que existem lagos cheios de metano e etano líquidos super resfriados. Nos últimos anos em Célado, uma pequena lua orbitando Saturno tornou-se um dos. Principais objetivos para a exobiologia em Célado é uma pequena lua gelada bastante, semelhante à Europa, pois tem uma crosta gelada espessa e um oceano abaixo. Sabemos que existem vastos jatos de água gelada em erupção a vários quilômetros no espaço. E Sara, este é um dos lugares mais interessantes do sistema solar, por causa da presença desta atividade, essas atividades semelhantes às gêiseres. Se tivermos caras ou atividades semelhantes, as pessoas esperam ter água, água líquida. Recentemente nesses jatos, alguns dos blocos químicos básicos da vida foram detectados. Então podemos ter certeza de que temos Encélado a trifecta para abrigar a vida, compostos orgânicos líquidos e uma fonte de energia. Mas se a vida foi capaz de emergir em qualquer um desses mundos remotos e inóspitos, por que não poderia também surgir em qualquer outro planeta muito além dos limites do nosso sistema solar? Gênesis dentro do mesmo sistema solar implica que a vida a origem da vida é Um evento provável se acontecer duas vezes no mesmo sistema solar provavelmente está Acontecendo em todo o universo se formos capazes de encontrar vida dentro do nosso próprio sistema solar em outro lugar e além disso ser capaz de dizer que ele se Desenvolveu Você sabe de forma independente Então você cantou dentro da mesma Estrela sistema estelar e você teve a vida evoluindo duas vezes Concluindo disso que há Vida estética funciona muito facilmente uma geração atrás Apenas a ideia de um Planeta orbitando uma estrela distante ainda era no reino da ficção científica Pensar na possibilidade de vida em um planeta como esse era simplesmente inimaginável Na verdade, os primeiros exoplanetas não foram descobertos até 1992 Naquele mesmo ano, dois exoplanetas superterrestres foram encontrados em torno do pulsar PSR 1257 plus 12 a uma distância remota de 2300 anos-luz de distância Este anúncio chocou a comunidade científica da época Pois foi o primeiro sistema solar extra-multiplanetário já descoberto O sol, na verdade, é uma estrela morta formada quando Algumas das maiores estrelas do universo explodiram como supernovas Que é o que resta depois que uma estrela Uma estrela realmente massiva Explode você Tem essa coisa que está a um passo de ser um buraco negro embora isso fosse Realmente emocionante Era difícil dizer o que significava porque os pulsares são muito Diferentes das estrelas normais Estes podem não parecer À primeira vista Bons Lugares para procurar planetas Habitáveis As supernovas são Francamente Eventos bastante apocalíticos Que vaporizariam facilmente qualquer biodesbotado Planetas em órbita ao redor da estrela em explosão Esse mundo distante seria banhado por um coquetel letal de raios-x e partículas carregadas Emitidas por uma estrela de Luz invisível tão fraca que dificilmente lançaria uma sombra na superfície deste mundo Então as chances de vida estão aumentando num ambiente tão estranho e hostil Seria remoto No entanto A verdadeira importância desta Descoberta foi que Pela primeira vez A existência de sistemas planetários Para além dos limites do nosso sistema solar foi confirmada Se encontrássemos dois exoplanetas por aí Por que não poderia haver se fossem muitos mais? Tivemos que esperar mais três anos para encontrar um exoplaneta orbitando uma estrela Semelhante ao Sol Que era muito mais importante porque as condições de tal planeta seriam Potencialmente semelhantes a qualquer um dos planetas do sistema solar Em 6 de outubro de 1995 O anúncio da descoberta do primeiro planeta Orbitando uma estrela semelhante ao Sol na revista Nature Essa estrela era 51 Pegasiuma Estrela semelhante ao Sol localizada a 51 anos-luz de distância E o exoplaneta era um planeta gigante O primeiro exoplaneta encontrado em torno de uma estrela Como a nossa seu próprio se chamava 51 Pegasi B Muito em comum com um planeta muito grande é Maior que Júpiter É mais massivo que Júpiter E está em uma órbita de período muito curto Gira em torno de sua estrela 1 Ano neste planeta leva 4 dias É uma quantidade muito curta de tempo Que o Discovery marcou um ponto de viragem na busca por exoplanetas A partir daquele momento muitos novos foram encontrados No entanto o que revolucionou radicalmente a busca por exoplanetas Foi o telescópio espacial Kepler da NASA antes do lançamento do Kepler havia Centenas de planetas que nós conhecíamos em sistemas ao redor de outras estrelas e agora Conhecemos milhares e é por isso que o Kepler foi tão revolucionário que O Kepler era um telescópio espacial projetado especificamente para pesquisar nossa Região da Via Láctea para descobrir centenas de planetas do tamanho da Terra e Menores dentro ou perto do zona habitável de suas respectivas estrelas Determinar a fração das centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia aqui Podem ter tais planetas Funciona de maneira muito simples Quero dizer Qualquer um pode Entender isso Apenas fica olhando para um ponto no céu Tempo todo Nunca pisca e está olhando para 150 mil estrelas e apenas monitora o quão Brilhantes elas são Como se fosse um medidor de luz de câmera E ocasionalmente Eles verão esta estrela aqui Por exemplo Ela ficará um pouco mais fraca Uma Fração de um por cento diminua por algumas horas e ficará brilhante novamente Bem Isso acontece se um planeta passar na frente daquela estrela Passamos de encontrar cem planetas para mais de mil planetas Capturando Aqueles que foram confirmados e há cerca de três ou mais quatro mil dos quais Temos fortes evidências Mas não consideraríamos planetas confirmados ainda Kepler está em busca de planetas Kepler encontrou literalmente milhares de planetas Ou candidatos planetários É uma máquina de encontrar planetas Em 2011 Pela primeira vez Sempre o Kepler forneceu aos cientistas um censo da Via Láctea Para que pudéssemos calcular quantas estrelas na Via Láctea 1 Planeta como o nosso poderia ter em torno de um bilhão Talvez haja um milhão Talvez Haja um bilhão Talvez haja cem bilhões de planetas no galáxia da Via Láctea Que poderia sustentar vida o tipo de planetas em que a vida terrestre poderia sobreviver Em quantos deles criaram suas próprias vidas e não sabemos a resposta Para Isso Ok Por que isso depende de quão difícil é iniciar a vida só Por que eu lhe dou tudo isso Você sabe que esses mundos não significa que a vida Começará Mas por outro lado Essas plantas são todas feitas da mesma Matéria que aterra novamente A menos que algo muito incomum tenha acontecido aqui em Nenhum outro lugar vai ser biologia por todo lado apenas 4 anos após o seu lançamento em Abril de 2013 A equipe Kepler relatou um de seus primeiros grandes triunfos Descoberta pela primeira vez de dois isoplanetas muito semelhantes à Terra Kepler-62 e Kepler-62f Este a descoberta criou grande entusiasmo Pois implicou a confirmação de planetas semelhantes à Terra onde a vida poderia ser Possível Cada um desses planetas tem um raio de 1,6 E 1,4 vezes o da Terra e órbita Kepler-62 e a estrela anã laranja em sua zona habitável circunstelar Concluiu que o Kepler-62 e o Kepler-62f provavelmente estão Cobertos em sua maior parte, talvez completamente, por água O Kepler-62 e provavelmente tem um céu muito nublado e é quente e úmido em todo o caminho até As regiões polares O Kepler-62f seria mais frio, mas ainda potencialmente favorável à vida Há uma enorme distância de 1.200 anos-luz de distância Na constelação de Lyra, graças à missão Kepler, sabemos agora Que existem dezenas de bilhões de planetas orbitando estrelas apenas na nossa Galáxia, a Via Láctea E sabemos que existem bilhões de galáxias em todo o universo Então, se em apenas um sistema planetário como nossa vida surgisse em um planeta E, houvesse pelo menos mais quatro candidatos A probabilidade de encontrar um planeta no espaço sideral que pudesse abrigar vida deveria ser muito alta Kepler descobriu para nós não apenas a existência de planetas semelhantes à Terra Mas, também nos forneceu dados surpreendentes sobre o universo Como a confirmação da existência de planetas que orbitam não apenas uma Mas duas estrelas como Kepler-16b Este planeta foi a primeira descoberta do Kepler de um planeta que orbita Duas estrelas O que é conhecido como planeta circunbinário Então, uma das descobertas mais emocionantes do Kepler foi que fomos Capazes de encontrar planetas em torno de estrelas binárias E o primeiro que foi encontrado foi Kepler-16b O Kepler-16b é o planeta favorito de muitas pessoas que foi descoberto com o Kepler Ele orbita não uma, mas duas estrelas ao mesmo tempo Isso era algo que foi previsto não existir duas estrelas se pondo ao Mesmo tempo era apenas uma peça de ficção científica Mas o universo é mais estranho Do que o que os cientistas podem imaginar E acontece que este tipo de coisa é Verdade Desde 1992 Mais de 2 mil exoplanetas Foram descobertos graças às missões do Future Space Telescope Planeadas para lançamento Espera-se que o número de exoplanetas observados Aumente muito nos próximos anos Apesar de ter descoberto apenas uma pequena Fração de todos esses bilhões de exoplanetas que pensamos existir Como poderíamos saber quantos deles poderiam abrigar vida? Na astronomia e astrobiologia A região ao redor de uma estrela onde um planeta com Pressão atmosférica suficiente pode manter água líquida em sua superfície é Conhecida como circunstelar zona habitável A zona habitável é um lugar é uma espécie de Maneira de pensar sobre o caminho certo a seguir procurar planetas como o nosso A Terra está obviamente na zona habitável circunstelar do nosso Sistema solar onde um planeta potencialmente habitável implica um Planeta terrestre com condições aproximadamente comparáveis aos da Terra e Portanto potencialmente favoráveis à vida Há um ponto ideal Uma área Onde não é muito quente nem muito frio e Chamamos isso de zona habitável Algumas pessoas chamam de caixinhos dourados se você tiver um planeta nesse regime E se for pequeno Se for rochoso o suficiente e tiver água Essa água estaria em estado líquido mais do que provável Então seria um bom lugar para procurar No estrangeiro em novembro de 2013 Os astrônomos relataram Com base nos dados da missão espacial Kepler Que lá poderia haver até 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra Orbitando nas zonas habitáveis de estrelas semelhantes ao Sol E anãs vermelhas apenas em nossa galáxia via Láctea 11 bilhões dos quais podem estar orbitando Estrelas semelhantes ao Sol Aqueles 11 bilhões de exoplanetas orbitando Estrelas como a nosso Sol é realmente um grande número de mundos potenciais semelhantes à Terra No entanto Agora sabemos que estrelas muito diferentes do nosso Sol podem ser um bom lugar para procurar vida Em maio de 2016 Uma equipe de astrônomos anunciou pela primeira vez Descoberta de três planetas habitáveis Planetas orbitando uma estrela completamente diferente Da nossa estrela anã ultra-cool é o primeiro sistema planetário encontrado Em torno de uma estrela como esta estrela chamada Trapistra 1 Está a apenas 40 anos-luz de distância e é muito mais fria e vermelha que o Sol Pouco maior que Júpiter na verdade Estrelas como esta são muito comuns na Via Láctea e tem Vida muito longa Os três planetas são muito semelhantes em tamanho à Terra e podem ter Regiões habitáveis em suas superfícies Então a resposta para qual é o melhor lugar no universo a encontrar vida hoje em dia mudou radicalmente Até o momento, entre todos os mais de mil exoplanetas confirmados Há cerca de 50 que estão na zona habitável circunstelar da estrela que orbitam e Portanto, podem ser potencialmente considerados planetas semelhantes à Terra O que não implicam que esses mundos distantes podem abrigar a vida No entanto, a vida poderia ser possível fora dessas zonas habitáveis A descoberta de lagos de hidrocarbonetos na lua de Saturno Titã começou a questionar o chauvinismo do carbono que sustenta a zona habitável circunstelar Teoria Descobriu-se que existem ambientes de água líquida estranhos em ausência de Pressão atmosférica em temperaturas fora da faixa de temperatura da zona habitável circunstelar Só porque um planeta está fora da zona habitável não significa que ele não poderia ter vida Por exemplo, a lua de Saturno, Encela 2, e a Europa de Júpiter, ambas fora da Zona habitável do nosso sistema solar pode conter grandes volumes de água líquida nos oceanos subterrâneos Se considerarmos a possibilidade de Que a vida possa surgir em ambientes tão hostis que não estão na Zona habitável circunstelar O que implica que devemos procurar exoplanetas muito além dessas zonas Para que as chances de encontrar um exoplaneta Com condições para sustentar vida são muito maiores Sabemos que não é uma tarefa fácil estudar e analisar os planetas e luas Do nosso próprio sistema solar, pois estão a milhões de quilômetros de distância da Terra No entanto, os exoplanetas não estão apenas a milhões de quilômetros de distância mas há muitos anos luz de Distância da Terra Como é que os astrônomos conseguem estudar? Exoplanetas estão a bilhões de quilômetros de distância Astrônomos e astrobiólogos empregam diversos métodos para descobrir e estudar esses mundos misteriosos situados a distâncias extremamente vastas Antes do lançamento da missão Kepler em 2009, a técnica de maior sucesso Para detectar exoplanetas foi a espectroscopia Doppler, também conhecida como método da velocidade radial O método da velocidade radial baseia-se no fato de que uma estrela não permanece Completamente estacionária quando é orbitada por um planeta Um planeta muito menor que a sua estrela Mas ainda exerce uma pequena tração ou puxão gravitacional na estrela enquanto órbita Quando um planeta está atrás da estrela do nosso ponto de vista, puxa a estrela Ligeiramente para longe de nós, quando está na frente, puxa a estrela Ligeiramente em nossa direção, isso causa a estrela oscila para frente e para trás Astrônomos procuram essa oscilação para encontrar planetas Eles usam algo chamado espectrógrafo e telescópios poderosos para examinar a Luz que vem de uma estrela Um espectrógrafo, como um prisma, divide a luz Estrela em suas cores componentes produzindo um espectro parte da luz estelar Absorvida à medida que passa pela atmosfera da estrela e isso produz pequenas Lacunas ou linhas escuras no espectro À medida que a estrela se aproxima de nós, essas Linhas mudam em direção à extremidade azul do espectro À medida que a estrela se afasta, as Linhas mudam de volta em direção à extremidade vermelha do espectro Então o espectro aparece Primeiro ligeiramente deslocado para o azul e depois ligeiramente deslocado para o vermelho Portanto, os astrônomos podem procurar planetas em órbita procurando esses Movimentos de vai-vem das linhas em um espectro estelar E você pode calcular a partir da velocidade que é sendo puxado em sua direção e quanto Tempo leva para dar uma volta naquele círculo Você pode calcular a massa do Planeta ou a coisa companheira que o está puxando se essa massa for muito Pequena eles acham que é um planeta esse método tem sido muito bem sucedido Encontrou a maioria dos planetas que foram descobertos anteriormente No entanto, a técnica Kepler foi baseada no trânsito do planeta Método de trânsito é baseado na observação da pequena queda no brilho de uma estrela Que ocorre quando a órbita de um dos planetas da estrela passa por Trânsitos e na frente da estrela A quantidade de luz perdida depende dos Tamanhos da estrela e do planeta e a duração do trânsito depende da Distância do planeta a estrela e da massa da estrela com o telescópio espacial Kepler quando Olhamos para uma estrela que não usamos não vemos o planeta diretamente Tudo que vemos é uma pequena queda no brilho da estrela quando o planeta passa na frente dela A partir do tamanho da queda Podemos calcular o tamanho relativo do planeta O planeta é um grande planeta é Um small plunge a combinação de fotometria de trânsito E velocimetria Doppler revela a massa e a densidade do raio planetário Que são alguns dos principais parâmetros para avaliar a potencialidade do Exoplaneta como um candidato semelhante à Terra e Assim, para abrigar a vida Uma vez que você sabe a distância da estrela e você sabe o quão quente é a estrela Você pode estimar qual seria o planeta qual seria a temperatura na superfície do túnel Outro dos principais parâmetros para analisar o potencial semelhante ao da Terra de um Exoplaneta e sua composição atmosférica Estudos atmosféricos de exoplanetas podem Ser realizada com espectroscopia durante trânsitos planetários Durante o trânsito a luz estelar passa através do membro atmosférico do Planeta a análise espectral desta luz filtrada Revela a estrutura e composição da atmosfera Os astrônomos poderiam identificar os Exoplanetas mais semelhantes à Terra detectando os biomarcadores que são as marcas que há Formas de vida que deixam no seu planeta hospedeiro Na atmosfera, por exemplo, o oxigênio molecular Que respiramos resulta da presença de vida na Terra Infelizmente com a tecnologia atual É extremamente difícil estudar de perto a composição atmosférica desses planetas remotos O principal isso está nos impedindo de Fazer isso agora, é claro É a tecnologia Não temos a tecnologia aqui Você conhece instrumentos funcionais do momento para poder fazer isso de forma Eficaz Mas isso é algo que mudará com outras missões em andamento Como o Jack Telescópio Espacial Web E outras missões que estão acontecendo Graças ao Telescópio Kepler Música 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 A primeira parte será descoberta na zona habitável e as pessoas teorizaram que se tivesse uma lua ao seu redor a lua seria rochosa e a lua teria temperatura certa para ter água líquida porque nenhuma dessas luas hipotéticas em torno de Griesi 876b e Cérbor. Leif como esperamos que a lua de Júpiter, Europa, ou as luas de Saturno, Titã e Encélado, possam. Então é um lugar emocionante para se pensar e talvez um lugar emocionante para procurar. No futuro após a descoberta desses exoplanetas com luas potenciais semelhantes à Terra, vários exoplanetas semelhantes com luas orbitando ao seu redor foram descobertos. Talvez em qualquer uma dessas luas remotas a vida tenha surgido no passado ou exista no presente ou possa aparecer no futuro. Depois de todas essas primeiras descobertas que, começamos a abordagem ao objetivo principal de encontrar o mundo mais parecido com a Terra. Um análogo da Terra também conhecido como Terra Gêmea ou planeta semelhante à Terra é um planeta ou lua com condições ambientais semelhantes às encontradas no planeta Terra. Se a vida pudesse surgir na Terra milhões de anos atrás e se procurarmos por exoplanetas semelhantes ao nosso planeta, As chances de encontrar planetas habitáveis as descobertas recentes da Esquiroca revelaram planetas que se acredita serem semelhantes em muitos aspectos à Terra, com índices de similaridade relativamente altos com a Terra, o tamanho é frequentemente considerado um fator significativo, já que planetas do tamanho da Terra são considerados mais propensos a serem de natureza terrestre e capazes de reter uma atmosfera semelhante à da Terra. Do ponto de vista do Kepler, um planeta é semelhante à Terra se for pequeno ou suficiente que provavelmente é rochoso, não é um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno, mas o tamanho por si só é uma medida ruim, especialmente em termos de habitabilidade, porque perto de nós existe um planeta com tamanho e massa muito semelhantes, Vênus, onde é quase impossível que a vida surja lá, existem outros critérios a serem, considerados, como a gravidade da superfície ou tamanho e tipo da estrela. Nosso planeta é parecido com a Terra se a distância certa de sua estrela estiver, na zona inabitável, mas não estiver muito perto, pois está muito quente toda, a água teria fervido e não tão frio que, se houvesse água, e tudo congelasse, se pudéssemos examinar todos esses parâmetros de um exoplaneta, seríamos capazes de saber se ele é ou não uma verdadeira Terra gêmea. Então, quando dizemos que o Kepler é semelhante à Terra, geralmente queremos dizer apenas que é pequeno o suficiente para pensarmos que é sólido o suficiente, para que você possa ficar de pé nele, mas isso não significa que ele tenha uma atmosfera, ou que tenha um oceano, também é frequentemente citou que um análogo da Terra deve ser terrestre, ou seja, deve possuir uma superfície planetária, composta de materiais semelhantes aos da Terra, a conclusão seria que, planetas extrasolares ou luas no centro de sua zona habitável circunstelar, a chamada posição caixinhos dourados com atmosferas substanciais, podem possuir oceanos e nuvens de água como os da Terra, além das águas superficiais, um verdadeiro, análogo da Terra exigiria uma mistura de oceanos ou lagos e áreas não cobertas por água, acreditamos que a água é essencial, mas, quase tudo mais que você possa imaginar que seja importante para a vida, parece haver vida na Terra que não precisa dela. A luz que sobrevive sobre a luz solar, a luz que sobrevive sem oxigênio, a vida que sobrevive nas profundezas do gelo na Antártica, infelizmente, com a tecnologia atual, não podemos avaliar adequadamente a maioria dos parâmetros, como a temperatura, a composição atmosférica ou a superfície dos exoplanetas. No entanto, considerando que já descobrimos centenas de exoplanetas, não podemos deixar de nos perguntar se um análogo real da Terra já foi descoberto. Em 18 de abril de 2013, astrônomos do A Equipe do Kepler anunciou uma descoberta que, criou grande expectativa pela primeira vez na história, dois exoplanetas muito semelhantes à Terra foram encontrados o Kepler-62 e o Kepler-62f e órbita o Kepler-62, uma estrela anã laranja em sua zona inabitável circunstelar, hospedeiro de vida alienígena. Um estudo de modelagem também concluiu que, Kepler-62 e Kepler-62f provavelmente estão cobertos em sua maior parte, talvez completamente, por água. Kepler-62f provavelmente tem um céu muito nublado e é quente e úmido em todo o caminho até as regiões polares. Kepler-62f seria mais frio mais ainda. Potencialmente amigos da vida, infelizmente eles estão a uma enorme distância de 1.200 anos-luz de distância na constelação de Lyra. Logo após ter sido descoberto no exoplaneta ainda mais semelhante à Terra Kepler-186f, esta descoberta foi um marco pois foi o primeiro planeta rochoso encontrado na zona habitável do seu sistema está a 492 anos-luz de distância da capital da Terra-186f e é possivelmente o meu planeta favorito a sair da capital. Missão é um planeta pequeno é talvez 10 a 20% maior que a Terra. Com base em tudo que sabemos sobre planetas é quase certo que seja. Rochoso está a uma distância certa de sua estrela-mãe que se há. Atmosfera estiver certa no efeito estufo estiver certo, poderia haver água líquida na superfície depois dessa descoberta, vários outros. Candidatos semelhantes à Terra começaram a surgir como Kepler-438b, Kepler-442b ou Kepler-440b. Todos eles eram muito semelhantes ao nosso planeta, mas nenhum deles era uma verdadeira Terra gêmea. Mas tudo mudou em 23 de julho de 2015, naquele dia. A equipe científica do Telescópio Espacial Kepler da NASA chocou a comunidade científica com uma descoberta incrível. O planeta mais parecido com a Terra já foi descoberto, seu nome Kepler-452b, o que o tornou diferente dos outros candidatos análogos da Terra anteriores. Kepler-452b é o primeiro planeta aparentemente rochoso que orbita uma estrela do tipo G, como o nosso Sol. Planeta em uma zona habitável ao redor, da estrela que é quase um clone do nosso próprio Sol. Após esta descoberta a Terra está um pouco menos solitária no Universo. Kepler-452b circunda sua estrela que é quase tão quente quanto o nosso Sol 10%, mais brilhante 20% maior e um raio orbital apenas 5% maior que o da Terra. Um ano neste planeta tem 385 dias terrestres, apenas 20 dias a mais que o da Terra. O que torna isso um pouco menos emocionante. Do ponto de vista se poderia ser habitável é seu tamanho, nosso melhor palpite sobre. O tamanho é que ele é cerca de 60% maior que a nossa própria Terra. É o menor planeta análogo da Terra já encontrado na zona habitável de uma estrela do tipo G como o nosso Sol. Pesquisas anteriores sobre planetas do tamanho da Super Terra, como o 452b sugere que este tem uma boa chance de ser rochoso. Se for um mundo rochoso, pesa cerca de 5 massas terrestres, dando-lhe uma gravidade superficial de aproximadamente 2 gramas, o que significaria que nosso peso seria o dobro em sua superfície. Kepler-452b poderia ter uma atmosfera espessa e nublada. E a atividade vulcânica ainda mais emocionante do que o comportamento semelhante ao da Terra de Kepler-452b é o fato de que este mundo passou cerca de 6 bilhões de anos na zona habitável de sua estrela, que é um tempo considerável para a vida surgir em algum lugar em sua superfície ou em seus oceanos, caso existam condições para a vida. Kepler-452b é cerca de 1,5 bilhão de anos mais velho que a Terra. Se fosse do tamanho da Terra, o planeta e sua estrela envelhecida e brilhante poderiam estar em um ponto de sua evolução em que a água líquida estaria evaporando rapidamente de a superfície. Mas por causa de sua massa mais alta, os astrônomos acreditam que o Kepler-452b poderia continuar a reter água líquida pelos próximos 500 milhões de anos. Até agora, é o único mundo conhecido no sistema que fica a cerca de 1.400 anos-luz de distância. No cisne-constelação, obviamente, não chegaremos lá tão cedo, mas é fascinante imaginar que, nos confins do espaço, um mundo muito parecido com o nosso já poderia existir. Se esta Terra gêmea existir, por que milhares de outros como ela não poderiam existir? Menos de um ano após a incrível descoberta do Kepler-452b em maio de 2016, uma nova descoberta. Chocou a comunidade científica. Os astrônomos usando telescópios disseram que o Observatório Europeu do Sul no Chile descobriu três planetas em torno de uma estrela nanfraca há apenas 40 anos-luz da Terra na constelação de Aquário. Esses mundos podem ser o melhor alvo até agora encontrado na busca por vida em outras partes do universo. Eles usam o telescópio trapista para monitorar o brilho de uma estrela nan-ultracu na constelação de Aquário que foi chamada de Trapistra 1. A Trapistra 1 é muito mais fria e vermelha que o Sol e pouco maiores que Júpiter. Estrelas como esta são muito comuns na Via Láctea e têm vida muito longa. Esta foi a primeira vez que planetas foram encontrados em torno de um deles. Os três planetas são muito semelhantes em tamanho da Terra e podem ter regiões habitáveis nas suas superfícies. Mas o resultado realmente emocionante é que estes são os primeiros planetas semelhantes à Terra que são adequados para detecção. De vidas estrelas, anãs ultracu são os únicos locais onde a vida pode ser detectada. Num exoplaneta do tamanho da Terra, utilizando a nossa tecnologia actual, a luz de uma estrela muito mais brilhante como o Sol, por exemplo, inundaria medições vitais das atmosferas de quaisquer planetas candidatos. O próximo passo é fazer observações mais detalhadas utilizando a próxima geração de telescópios, como o Exos Telescópio Europeu Extremamente Grande e o Telescópio Espacial James Webb, que permitirá aos astrônomos estudar as atmosferas de planetas como este, procurar moléculas relacionadas à atividade biológica como ozônio, metano ou água. Música 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 Os videotelescópios estrangeiros recebem ondas de rádio, pois, não podemos ir para o espaço a bordo de espaçonaves para descobrir essa vida inteligente o que procuramos são sinais de rádio o que procuramos é um sinal, que está em um ponto no dial do rádio, assim como quando você está ouvindo, o rádio em seu carro você sabe que está sintonizando no mostrador você ouve estática, em todos os lugares então em um ponto você está próximo e há uma estação o que esse é, o sinal que é produzido por um transmissor em algum lugar não é, estática natural não é como um quasar ou um pulsar ou galáxias ou gás quente e gás frio, todos esses coisas no espaço fazem barulho de rádio, mas está em todo o mostrador, então, procuramos sinais que estão em um ponto do mostrador e, claro, a fonte do sinal tem que estar no céu, esses são os tipos de critérios que usamos para saber, que mesmo que não saibamos o que isso significa, pelo menos sabemos que eles estão lá, estão no ar. Infelizmente, até agora, não recebemos um sinal que possa realmente ser atribuído à inteligência extraterrestre. Anos estrangeiros, NASA e ESA, a agência espacial europeia, planejou lançar vários. Telescópios espaciais que certamente ajudarão a desvendar o mistério da vida além dos. Limites do nosso sistema solar O mais ambicioso é o telescópio espacial James Webb. Este projeto é uma colaboração internacional entre a NASA ESA e a agência espacial canadense CSA. Será o principal observatório da próxima década servindo milhares de astrônomos em todo o mundo estudará todas as fases da história do nosso universo, desde os primeiros brilhos luminosos após o Big Bang até a formação de sistemas solares capazes de sustentar vida em planetas como a Terra até a evolução do nosso próprio sistema solar. Este novo telescópio, três vezes mais poderoso que o Hubble, será capaz de analisar a luz das estrelas que passa pelas atmosferas do mundo mais próximo, semelhante à Terra, em busca de sinais reveladores da própria vida, como, por exemplo, detectar gases em sua atmosfera geralmente ligados a processos vitais, como oxigênio, metano, dióxido de carbono ou nitrogênio. Realmente nos ajudarão a entender como são as atmosferas dos planetas, sob diferentes condições e isso será um resultado realmente emocionante. Há outra missão. CHEOPS Missão CHEOPS vem da caracterização de satélites de exoplanetas. É uma missão da ESA dedicada à busca de trânsitos exoplanetários, realizando fotometria de altíssima precisão em estrelas brilhantes já conhecidas, por hospedar planetas. Com todos esses novos telescópios espaciais, programados para serem lançados nos próximos anos, temos certeza de que encontrar um exoplaneta habitável e qualquer bioassinatura consistente será apenas uma questão de tempo, se algum dia formos capazes de encontrar evidências da existência de qualquer forma de vida entre um daqueles bilhões de exoplanetas que… sabemos que estão em todo o universo observável. Seria sem dúvida chocante se, encontramos vida em algum outro lugar do sistema solar e fomos capazes de fazer, por exemplo, uma análise genética para determinar que era diferente da vida, na Terra. Terra. Isso seria uma descoberta realmente surpreendente. A geração viva poderia ser testemunha de uma descoberta de que seria sem dúvida um ponto de viragem na história da humanidade a descoberta da vida no espaço sideral. Terra. 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 … Legenda Adriana Zanotto